Bom dia galera, um abraço a todos, vim aqui procurar umas plantas medicinais aqui e me deparei aqui com uma vaca parida, valente e não deixou passar, olha onde ela vai ela está com filhotinho, com bezerro e valente que eu nunca vi, olha ela onde vai olha ela, essa vaca está com bezerrinho e veio em cima de mim para me pegar agora mesmo aqui, entendeu, e eu com o maior medo do mundo não vou procurar nada, vou-me embora para casa galera, ela vai para lá para onde está o bezerro, e ela é brava, é vaca brava mesmo, entendeu minha galera, um abraço a todos, bom dia, que Deus abençoe sempre, e lá me vou-me embora daqui, para ela não me pegar, olha onde ela vai, ela vai sair aqui em cima aqui está o touro aqui que estava junto com ela, que está junto com ela, mas ele é manso, olha, e ela está indo lá embaixo, olha ela lá onde está, olha, o bezerro dela está ali assim, por ali, e eu não vou esperar para o tempo ruim, quem espera para o tempo ruim é jumento, na verdade minha galerinha, vou cuidar na vida, que eu não sou besta, um abraço a todos, bom dia!